Fala turma, tudo certinho? Muito bem-vindos. Um vídeo aqui muito importante para você que fez a sua portabilidade. Você quer sair de um banco e ir para outro? Você pode sim, você pode, você é livre. Isso é lei onde você recebe seu salário aonde você quiser. Independente se é aposentado, pensionista, privado, você pode receber o seu salário aonde você quiser. Lembrando que tem que ser salário, tá bem? Bem, então, Daniel deixou essa pergunta aqui para a gente, a gente vai responder agora. Infelizmente não deu tempo de te responder, Daniel, porque você me falou que já estava no banco, na agência, a gente bateu um papo aqui rápido, ele já estava no banco, tinha colocado o vídeo mais cedo. Então quando isso acontecer, fala com a gente lá, antes de sair de casa, fala com a gente no Instagram e a gente responde vocês, tá? Então olha só, ele fala o seguinte, se eu estiver devendo o cheque especial na conta corrente do determinado banco e fizer a portabilidade para outro banco, eles podem descontar para quitar o saldo negativo do cheque especial? Bom, essa é a dúvida de várias pessoas. Não só cheque especial, como cartão de crédito, entre outros, tá? Bom, é importante lembrar que para isso acontecer, para fazer a portabilidade, a empresa tem que ter aberto uma conta para vocês, beleza? Ou, por exemplo, você foi lá, deu uma conta e fala, ó, abri a conta aqui, não foi a empresa, mas ainda assim eu quero fazer a portabilidade. E aí a instituição, a empresa que você trabalha, ele não aceita que você troque a conta, mas aí você pode também fazer a portabilidade, tá? De fato, o único empréstimo que tem que ser descontado, que é difícil de tirar, mas ainda assim você pode tirar, é o consignado. Como assim, Silvas? Existe uma lei onde determina que se você não quiser mais descontar do seu salário, você pode descontar, tá? Você pode retirar, na verdade. Você pode retirar e ficar pagando por boleto, beleza? Então, é o mais difícil, mas não impossível. Porém, se você tem uma outra dívida, é facilmente. Você pode fazer a portabilidade, mas você não pode realizar o cancelamento da sua conta atual, tá? Foi isso que aconteceu com ele aqui, ele foi lá na agência para tentar cancelar a conta. Não pode cancelar. Deixa eu te explicar o que acontece. Você foi fazer a portabilidade, a empresa foi lá, te deu um documento, vou destacar aqui. A empresa foi lá, deu um documento, um comprovante de renda, e aí falou, abre lá uma conta para você nessa instituição, tá? Abra uma conta lá para você. A empresa deu o papel, você foi lá simplesmente e abriu a conta. A conta que é para ser aberta é a conta salário. A conta salário, ela fica escondida. E aí, o gerente, ou até mesmo nem fala nada, abre uma conta corrente para você. Nesse momento, já existe uma portabilidade e você não percebe. Como assim? Olha só, para que você entenda. O dinheiro cai nessa conta, na conta salário, que a instituição quer que coloque aqui, a instituição, a empresa que você trabalha, coloca o dinheiro aqui e automaticamente, sem que você perceba, no piscar de olhos, o dinheiro daqui da conta salário cai aqui. A empresa coloca aqui, porque existe o sistema do RH, joga o dinheiro aqui e automaticamente daqui, vem para aqui e você não percebe. E aí entra na conta. E aí você quer cancelar a conta. Mas você não pode cancelar a conta salário, porque a instituição coloca o dinheiro aqui. Então, por que tem um desconto? Porque no momento que sai daqui, vem para aqui, vem para a conta corrente, que o banco ali abriu porque ele gosta de correntista. Abriu, cai aqui. Então, nesse momento que cai, o dinheiro é subtraído da sua dívida. Certo? Então, quando você faz a portabilidade, essa conta aqui, ela pode até ficar ativa. Porém, não vai ficar valendo para receber dinheiro. Porque daqui, ele vai, no piscar de olhos também, ele vai para outra instituição. Vamos dar exemplos aqui. Você foi lá no Santander e abriu a conta. E aí, não te falaram nada, simplesmente deu uma conta corrente. Saiba, existe uma conta salário ali para você. Já pronto. O dinheiro cai na sua conta salário e automaticamente rápido cai na corrente. Faz essa transferência. No momento que faz essa transferência, você deve tirar. Aí você chega lá e fala, ó. Eu não quero mais receber meu salário. Ou, pelo aplicativo mesmo, eu quero fazer a portabilidade. Simplesmente, ele vai fazer uma ponte. E tem que estar em seu nome, tá? Lembrando bem. Ele vai fazer uma ponte. Ele vai pegar da conta salário e vai fazer uma transferência eletrônica automática. Todo o dinheiro que cair aqui, ele vai para a conta que você deseja. Certo? Então, por isso que não consegue fazer os descontos. Mas, ainda assim, você pode pegar o dinheiro da outra instituição que você foi. O Itaú, por exemplo. Do Santander foi para o Itaú. Você pode pegar o dinheiro lá e depositar na sua conta corrente por fora. Mas, não desconta, tá? Porque, na verdade, o seu salário, ele tem que vir integral. A não ser que você tenha dívidas lá no RH. Não chega no horário, no trabalho. Falta. Falta muito. Fez alguma compra que é para ser descontado dentro da própria instituição. Depende do local que você trabalha. Então, tem que vir como a empresa depositou. Então, na conta salário, ela não pode ser feita nenhum desconto. Ah, mas eu não tenho outra conta. Então, você cancela a conta corrente. Você pede o cancelamento da conta corrente. Mas, a conta salário, ainda assim, tem que permanecer. E ele vai te dar um novo cartão. Ou, para pirraçar, vai ficar mandando você sacar na boca do caixa. Eles podem também fazer isso, tá? E aí, você fica sacando lá. Mas, geralmente, te dão um cartão e você saca onde você quiser. Porém, a conta salário, ela é limitada. Você não tem tanta funcionalidade. A gente fala conta salário, mas muita gente acha que a conta corrente que está na soma é salário. Porque é creditado o seu salário. Mas, não é a conta dentro com o nome mesmo. Como existe conta corrente, conta poupança e a conta salário. Às vezes, a conta corrente, ela vira conta salário. Tá? Quando tem esse tipo de forma automática. Mas, a conta salário em si, ela não desconta nada que você esteja devendo dentro da instituição. E, se descontou, é previsto por lei uma punição à instituição. E, se ela proibir você de receber em outro lugar e, ainda assim, descontar, também recebe punição. A não ser que seja um empréstimo consignado. Porque já é descontado na folha. Do RH mesmo já tira, já separa. Tá? Então, mas, ainda assim, você pode entrar com o pedido e fazer o pagamento por boleto. Beleza, gente? Então, eu espero aqui ter te ajudado, ter esclarecido. Teve dúvida, ainda assim, deixa abaixo. Um forte abraço. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu.